Já tô alcançado, né? A injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me provarão Enquanto o país eu tô voltando Em todo esse caminho, esse de cor Se eu não me engano agora, vai me deixa só O segundo, você não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sem você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente toda hora Vai tentar abrir a porta desse amor No teu time de jogar, nós sabe fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente toda hora Vai tentar abrir a porta desse amor No teu time de jogar, nós sabe fora E em todo esse caminho, esse de cor Se eu não me engano agora, vai me deixa só O segundo é passar, não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sem você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente toda hora Vai tentar abrir a porta desse amor No teu time de jogar, nós sabe fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente toda hora Enquanto se dá conta já passou Enquanto olhar pra trás já foi igual